O que está levado ao lado? Ninguém vai dar mais chão pra nós! Pura que está sofre! Pura que está sofre! Pela nossa, Tataclone! Eu subo os incalibadores! Parabéns ao CQUARE! Pura que está levando a MES, Pura que está levando a MES! Pura que está levando a MES! Tchau, tchau.